Música Muito obrigada por cada abraço confortante que você me deu nos momentos que eu mais precisava Eu sei que também não foi fácil pra você, mas nós vencemos Você é uma pessoa encantadora, meu amor Hoje eu consigo entender o porquê de você ter amizades tão duradouras Quanto mais te conhecemos, mais te admiramos e mais tempo queremos passar ao seu lado Música Música Então vida, hoje acabamos de consagrar nossa união perante a Deus e das pessoas importantes em nossas vidas Eu quero que saiba que te farei a mulher mais realizada deste mundo Sempre estarei com você em todos os momentos da sua vida, seja ele bons ou ruins Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?